Olá, pessoa querida! Aqui é a Agatha Harper. E agora eu vou te explicar o que são manobras vaginais de pontuarismo. Nada mais é do que os movimentos que a mulher consegue fazer, o homem também consegue, porém as manobras dele são manobras penianas. Nada mais são do que esses movimentos que a pessoa, quando fortalece o perinho, consegue fazer, por exemplo, no caso das mulheres, fazendo a contração, um relaxamento, tanto dos músculos vaginais, quanto dos músculos acessórios também. E aí são várias manobras, tem, por exemplo, a manobra de revirginar, sugar, expelir, morder, ordenhar, massagear, são várias e várias manobras. E eu tenho um curso exclusivo para as pessoas que já sabem essas manobras básicas, essas manobras tradicionais do pontuarismo. E elas estão aí nesse período de apimentar o relacionamento, fazerem coisas diferentes, inovarem, ou seja por conta da rotina mesmo, desse excesso de convívio, ou pessoas que querem, então, aprender mais manobras. E ao longo desses, todos esses anos, são mais de 25 anos estudando essa técnica da ginástica do perinho, eu desenvolvi mais 12 manobras que são exclusivas minhas. Então, esse curso é para quem já tem o perinho, pelo menos um pouquinho fortalecido, já consegue fazer algumas das manobras tradicionais do pontuarismo e quer aprender outras manobras diferentes, ok? Então, manobra vaginal nada mais é do que essa movimentação que a mulher consegue fazer na hora da relação sexual, e os homens também conseguem fazer as manobras penianas quando eles praticam os exercícios direitinho, quando eles fortalecem o perinho também, ok? Pessoas queridas, beijos da Agatha Harper e até mais!